Fala meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Wagner Cunha Atualmente estou morando aqui em Coimbra, Portugal Gente, vamos conversar um papinho sério com vocês Mas antes, quem ainda não é inscrito, corra lá, se inscreva Compartilhe com os amigos, ative o sininho pra receber novas notificações E já deixa o seu like, que isso ajuda o canal aqui a crescer, ok? Vou virar a câmera pra pista pra vocês estarem acompanhando aqui Pra vocês verem como que está o movimento Então pessoal, qual que será o assunto de hoje? Infelizmente ainda é referente ao coronavírus Gente, o pessoal está desacreditando muito, muito, muito mesmo Infelizmente a pessoa só vai acreditar mesmo de verdade quando acontecer com ela Por quê? O que que acontece? Portugal é um país que tem muitos idosos, muitas pessoas velhas de idade E assim, principalmente essas pessoas deveriam permanecer em casa Eu sei que é ruim ficar trancado dentro de casa É ruim Mas é necessário, gente Eu estou acompanhando aqui em Portugal E vejo nas ruas, nas cidades onde eu vou trabalhar Os idosos fazendo caminhada, levando cachorro pra passear Sentado na praça, gente, jogando xadrez, baralho Será quando que a população vai acreditar que isso é um mal? É uma guerra que nós estamos enfrentando? Uma guerra biológica Muitas pessoas falam assim Ah, não vai acontecer comigo O raio só vai cair na casa do vizinho Não é bem por aí não, viu gente? Todos nós temos o telhado de vidro Então jogue a pedra pra cima que pode cair na sua casa e quebrar o seu telhado Eu vejo os pessoal do Brasil brincando É, coronavírus, é isso, é aquilo O pessoal está inventando, gente Inventando fórmulas mágicas, milagrosas Nem os especialistas ainda conseguiam descobrir um tratamento pro corona Os chineses, sim, conseguiram lá uma medicação que ajuda no tratamento Mas ainda não ajuda na cura Não ajuda a prevenir O que que acontece, pessoal? Infelizmente Vamos falar do Brasil, né? Infelizmente o povo brasileiro está levando as coisas muito na brincadeira E o assunto é sério, gente Antes de ontem eu conversei com meu pai, com a minha mãe Deixei indicações pra eles permanecerem em casa Não saí pra rua Porque o que acontece? Muitas pessoas falam assim Ah, isso não vai chegar até aqui Se vocês pararem pra analisar O problema começou lá na China, do outro lado do mundo Começou com os chineses, passou pros americanos Os americanos, os ingleses, franceses, italianos Portugueses E o índice aqui em Portugal está aumentando a cada dia Infelizmente Tanto de pessoas infectadas Como infelizmente como pessoas mortas No Brasil Já temos alguns casos de pessoas que morreram por causa do coronavírus Né? E a quantidade de pessoas infectadas estão só a crescer Então pessoal, converse com seus entes queridos Seu pai, com a sua mãe Tio, tia, irmão, vovó Pra permanecer em casa Ficar em casa Arruma alguma coisa, algum entretenimento pra fazer Alguma... sei lá Fica assistindo série na Netflix Aqui na Europa Parece que a Netflix liberou o canal Porque como está tendo muitas pessoas que estão ficando em quarentena A Netflix liberou Então mesmo quem não tem ali a sua assinatura Pode acessar a Netflix que vai conseguir assistir É uma coisa que a Netflix está fazendo Pra ajudar quem está ficando em casa Certo? E aquilo, gente Por pior que seja É melhor você permanecer uns dias dentro de casa Do que acontecer de você infelizmente ser infectado por essa doença Porque a única coisa que está aumentando Infelizmente São os cemitérios Está tendo muitas pessoas que estão vindo a falecer Só na Itália parece que já são quase 4 mil pessoas Vocês tem noção? O que são 4 mil pessoas que já morreram? É aquele velho ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem o lenço, né? Porque quem está ganhando dinheiro com isso são as funerárias, né? Infelizmente Então, pessoal Vamos se conscientizar Permanecer em casa, em segurança Usar o álcool em gel para esterilizar as mãos Se não tiver o álcool em gel Se você estiver em casa Pode estar lavando a mão com sabão Água e sabão Isso é ótimo também Ajuda muito a prevenir, gente E detalhe Não só as mãos E sim também a sua face O seu rosto Porque a boca, os olhos, o nariz Também são entradas por coronavírus Então nós temos que estar sempre nos higienizando Infelizmente Aqui em Portugal Se vocês estão reparando aí na rodovia O que vocês mais estão vendo São caminhões transitando Por quê? É um... São uma... Das únicas Categorias que estão sendo autorizadas a rodar aqui na Europa Agora vocês acham que nós somos parabenizados por isso? Não Muito pelo contrário Tem pessoas que ainda acham que são as nossas obrigações fazer isso Eu já fui em várias casas de clientes Que clientes ainda acabam nos discriminando Achando que nós estamos levando o vírus para a casa dele Mas ele não para para pensar Que nós estamos fazendo o serviço De manter o conforto dele em casa Ele faz a compra dele pela internet, online E nós executamos Nós entregamos para ele E ainda mesmo assim nós não somos reconhecidos Tenho certeza que até os caminhoneiros do Brasil Muitos estão falando Que eles não estão fazendo mais que a obrigação deles De estar transportando a carga Até porque quando teve aquela greve dos caminhoneiros Infelizmente a população acabou apunhalando Depois disso, dois anos seguidos A população estava com medo Dos caminhoneiros voltarem a fazer greve E hoje, gente Quer queira ou não Não só o Brasil Mas o mundo parou O mundo parou E só quem está transitando Quem está podendo trabalhar ainda São os caminhoneiros Que é uma categoria que eu costumo dizer Que é uma categoria de heróis De valentes São realmente os homens de ferro Que levam e trazem as mercadorias Tanto é que Os supermercados aqui da Europa Estavam praticamente com as prateleiras vazias Mas o governo determinou um decreto Que os caminhoneiros poderiam estar transitando Para estar abastecendo os supermercados Para que não falte a mercadoria Para aquelas pessoas que não tem acesso à internet Para estar podendo ir ao supermercado Fazer as suas compras normalmente Desde que mantenha o limite de segurança De distância e higienização Então pessoal Infelizmente o que eu tenho para dizer hoje é isso Vamos cuidar dos nossos idosos Dos nossos entes queridos Porque depois que a gente perde Aí não adianta chorar Aí não adianta falar Por que meu Deus isso foi acontecer Mas infelizmente o ser humano é assim Ele gosta primeiro de pagar para ver Então pessoal Vamos se conscientizar Vamos ficar em casa Vamos arrumar algum entretenimento com as crianças Até mesmo com os idosos Fazer alguma coisa Quer queira ou não Esse é um momento de união De manter a família unida De você ter aquele bom papo Aquela conversa Colocar, vamos dizer assim As fofocas em dias Ok pessoal? Deixa eu virar a câmera aqui agora A visão aqui vai estar um pouco ruim gente Porque agora eu estou aqui A câmera vai estar contra o sol Vamos fazer assim para ver se melhora um pouco Mas não vai melhorar não Vai ficar minha mão aqui Vamos nos conscientizar Manter os nossos entes queridos em casa Deixa eu ver aqui A menina não me dizia nada Vamos manter os nossos entes queridos em casa Para que possamos gente Cuidar deles Manter eles com a integridade intacta Com a saúde perfeita Eu estou aqui trabalhando Porque eu estou precisando trabalhar Quer queira ou não Eu acabei de chegar no país Então eu não posso ter o privilégio De estar em casa Eu tenho que estar trabalhando Até porque eu tenho que correr atrás Da minha documentação Do meu sustento E para que eu possa organizar as coisas Aqui em Portugal Gente Fiquem com Deus Um forte abraço Se cuidem Compartilhem Quem não é inscrito Se inscreva Ajude o canal a crescer Deixa o seu like Ok pessoal? Fiquem com Deus Um abraço E foi